Fala, friends! Deu play no vídeo e te convido a vir até o final a aprender tudo sobre expressões algébricas. Curiou, o que seria uma expressão? Soma, subtração, multiplicação? Porém, quando eu falo algébrica, é porque tem letra. Então, presta atenção nesse termo aqui. Ele tem o coeficiente, que é a parte numérica, beleza? Então, 5, que é o número, é chamado de coeficiente. E a parte que tem letra de fato, mesmo tendo os expoentes, é chamada de parte literal. Então, as letras. Curiou, mas como eu vou resolver uma expressão algébrica? Você vai juntar letras iguais. X junto com X, Y junto com Y. E assim eu calculo a expressão. Então, vamos resolver essa daqui como exemplo. Olha só. 2 laranjas mais 3 maçãs. Não consigo falar, dá 5. Não, não consigo. Porque maçã e laranja. Então, o que eu faço? Maçã com maçã. Laranja com laranja. Ah, Curiou, eu entendi a comparação que você fez na expressão algébrica. Eu só posso juntar a letra com a mesma letra. Logo, Y com Y ou X com X. Exatamente isso. E quem tem dificuldade de somar a parte literal, é só pensar um exemplo. 2 laranjas mais 5 laranjas. Resposta, 7 laranjas. Não tem dificuldade. Então, você soma os coeficientes, que é 5 mais 2, e repete a parte literal. Vamos lá. Mais 3 menos 8. Quem tem dificuldade, é só pensar. Eu tenho 3 reais na conta. Eu faço uma compra de 8 reais. Ou seja, perco 8. Então, perco os 3 e continuo negativo no 5. Mais 3Y com menos 8Y. Resposta, menos 5Y. E aqui está a resposta da sua expressão algébrica. Curiou, mas na minha prova, como vai cair? Vai cair um simplifique e vai cair um retângulo. Pode ter certeza. Se você está estudando expressão algébrica, são as formas mais comuns de cobrar na sua prova. Vamos nessa. Pediu para simplificar. O que é simplificar? É juntar o máximo possível. Então, 5X mais 2 vezes X menos Y, mais 4Y. Dica, antes de começar a juntar as letras, faça primeiro a multiplicação. Aqui eu tenho 2 com parênteses. O que eu faço? Eu faço a distributiva. O 2 multiplica tanto X quanto menos Y. Então, eu repito 5X mais 2 vezes X, 2X. 2 vezes menos Y, quanto é mais vezes menos? Menos 2 vezes Y, 2Y. Mais 4Y. Curiou? Até eu entendi. E o que eu faço agora? Você vai juntar o X com o X. Logo, 5X mais 2X, 7X. E aqui, menos 2 mais 4, dá mais 2Y. E aí, você já conseguiu simplificar a sua expressão algébrica. Curiou? Mas essa está das galáxias. Essa aqui embaixo vai dar ruim. Não, não. Vai dar bom. Por quê? Eu vou fazer a distributiva aqui. Parênteses. Oito multiplico o X. Oito X mais oito vezes menos 1, mais vezes menos, menos 8. Mais, mais vezes menos, dá menos. Já deu o delete aqui, ó. Menos, três vezes dois, 6X. E mais três vezes, mais quatro, mais 12. Até eu entendi, Curiou. E agora, essa tem número com número. É isso que você vai fazer. Está aqui, ó. Oito X menos seis X, dois X, que é oito menos seis, dois. E menos oito com mais doze. É só você pensar. Eu tenho doze, perdi oito. Resposta, dois X mais quatro. Curiou? Quer dizer que, numa prova, se eu responder sete X mais dois Y, é a resposta da simplificação, exatamente isso. Simplificar, você reduz ao máximo sua expressão algébrica. Pegou? Então, isso daqui. Você já aprendeu boa parte de expressão algébrica. E eu venho para esse exemplo, que esse é top. Cai demais em prova. Ele dá um retângulo ou um triângulo. E ele fala muito de perímetro e área. Perímetro é o quê? Você lembra? É isso. Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. E área? Área do retângulo, base vezes altura. Ou comprimento vezes largura. Pegou? Então, vamos nessa. Perímetro. Se você fizer, atenção, dois X mais três Y, somado com X menos Y, você erra a questão. Cuidado, perímetro não é a soma só dos dois lados dados. É a soma de todos os lados do polígono. Logo, 2X mais 3Y, mais X menos Y, mais essa parte aqui em cima, que é 2X mais 3Y de novo, mais esse lado aqui, que por sinal é igual àquele. 3X menos Y, mais X menos Y. Curio, ó, mentira que eu tenho que fazer isso. Te digo a verdade. E tem mais. Tem uma forma mais fácil, que seria fazer duas vezes esse lado, com parênteses, é claro, mas duas vezes esse com parênteses seria mais rápido. Mas se fez assim, não tem problema. Vamos lá? Para você não errar na prova, uma dica que eu te dou. Sublime os elementos com a mesma letra. E aí você vem juntando. 2X mais X, 3X, mais 2X, 5X, mais X, 6X, mais, vamos para o Y agora, circulei, ó, 3Y menos Y, mais 3Y, menos Y. Fui. 3Y menos Y, 2Y. 2Y mais 3Y, 5Y. 5Y menos Y, 4Y. E é aqui a resposta do seu perímetro. Mas vem comigo conferir agora como seria a área. Curio, área? Sim, área do retângulo. Para quem não lembra, a área do retângulo é base vezes altura, tá? Ou comprimento vezes largura. Então vou colocar aqui a área, ó, base, que é 2X mais 3Y, vezes a largura, ou altura, que é X menos Y. Muito cuidado para resolver a área, porque ele só quer que você coloque a expressão na forma literal. Aqui, ó, 2X vezes X, lembra disso, ó? X elevado a 1 vezes X elevado a 1, produto de mesma base. Repito a base, somo os expoentes, ó. X ao quadrado é a resposta. Perfeito? Então, 2X vezes X é 2 vezes 1, 2, e X vezes X, X ao quadrado. Agora, 2X vezes menos Y. Não tem problema. Mais vezes menos dá menos. 2X vezes Y, 2XY. Passei para o próximo. 3Y vezes X, ó, mais 3XY. Aqui a ordem do produto não altera, né? X vezes Y, ou Y vezes X, tanto faz eu colocar. E 3Y vezes menos Y, mais vezes menos dá menos. 3Y vezes Y, Y ao quadrado. Deixou assim? Não, não. Viu se dá para juntar algo, ó? Aqui, ó, essa parte literal é igual a essa parte literal. Se elas são iguais, eu tenho que juntá-las. Logo, menos 2 mais 3 dá 1. Então, ficando 2X ao quadrado, mais XY, que é juntando essas duas, menos 3Y ao quadrado. E assim nós vimos o quê? Expressões algébricas. Lembrando, friends, chegou até aqui, comenta no vídeo. Comenta aí, ó. Leg Leg Express. Leg Leg Express é a senha do vídeo. E não deixe de pegar o seu e-book ou o curso completo de matemática com o método Curió. Vai aí na descrição, clica e vem estudar comigo. Tamo junto, rumo ao topo. Compartilha o vídeo e dá o print. O quadro é seu. Valeu, friends!